Fala galera, é aqui a continuação do vídeo anterior, porque naquela hora deu um treco aqui no celular, velho Vamos continuar, né? Vou continuar a cidade Um creeper, cai fora, velho Ninguém quer você aqui, né? Vou fazer aqui galera, aqui ó, aqui vocês estão vendo aqui, aqui não acaba a calçada, aqui eu vou fazer um negócio Igual tem em todas as pistas Um, dois, três Três Um, dois, um, dois, um, dois Aqui ó, aqui galera, aqui vai ter um negócio pra pedestres Pedestres Mãe Mãe Chato 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 Vamos lá. Aqui, ó, galera. E aqui, ó. Aqui, ó. E dando mais uma força aí, galera. Pra quem não é inscrito, se inscreve aí, porque... E ative o sininho aí, galera. Pra cada de vocês receber as notificações dos vídeos. Ah, velho, não gosto por isso. Sempre que cuida... Nossa, velho. Vai ficar mais nessa minha cidade aqui, galera. Agora eu vou expandir mais um pouco pra cá, ó. E aqui tem que continuar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Amém. Amém. É, velho. Aqui vai ficar irado. Aqui eu vou ter que dar uma virada. Ô, galera. Eu vou dar um pausa aqui. Aí quando eu terminar aqui, galera. De vir mais um pouquinho pra cá até o final da filha. Eu volto, viu? Valeu. Voltei, galera. E como vocês podem ver, eu aproveitei o tempo e coloquei também um pouquinho de lado pra cá, ó, galera. Aqui, ó. Aqui eu paro. Pra vir estrada pra cá, ó. Vamos continuar, né, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima vez, continuam, viu? E valeu!